Nós estamos aqui em Mirassol, aqui o que aconteceu, dois irmãos gêmeos de 26 anos foram trazidos aqui para a delegacia e eles estão prestando esclarecimentos nesse momento aqui para os delegados de plantão e que estão trabalhando na operação. Um deles já confessou aí que tinha acesso, que gostava de ver, assistir esse tipo de material com pornografia infantil e também de adolescentes. Eu vou conversar agora com o doutor Alexandre Arid, ele que é o delegado do Gói. Doutor, vocês que foram cumprir esse mandado de busca e apreensão, qual é a informação que vocês tinham ali na hora? Qual era a denúncia que vocês foram averiguar? Na verdade, a Polícia Civil vem realizando várias operações no sentido de combater esse tipo de infração penal. Então, a investigação não cessa. A partir do momento que a gente recebe informações, advindas inclusive a nível nacional, que é uma força-tarefa entre o Ministério da Justiça, o Ministério de Segurança Pública com as Polícias Civis dos Estados. Então, a gama de investigação é muito grande, chega para nós o alvo e nesse caso era aqui em Mirassol. Então, deflagrou-se a operação hoje, às 6 da manhã, ingressamos na residência e verificamos que lá realmente havia tido o acesso a esse tipo de vídeo e fotos, constando vários arquivos nesse sentido. A gente já tinha falado que um dos irmãos acabou confessando. O que ele disse para você? Ele tinha noção que ele estava infringindo uma lei, que ele estava cometendo um crime? Sim, a partir do momento que nós encontramos, depois de horas com os técnicos da Polícia Civil, ele acabou então confessando que realmente acessava esse tipo de vídeo e que tinha um arrependimento muito grande, um sentimento de culpa muito grande, mas que ele se envolveu nisso daí e ficou mais de um ano baixando esse tipo de vídeo. E acabou então sendo conduzido junto com o irmão para a delegacia para prestar esclarecimentos. Doutor, mas ele apagava esses vídeos? Ele abaixava, ele tinha acesso e depois ele deletava do computador para evitar rastros? Sim, isso é uma prática, né? A pessoa faz o download dos vídeos, assiste esses vídeos e não acaba guardando em pastas. Ela acaba apagando ou corrompendo esses vídeos, dificultando o acesso. No entanto, a Polícia Civil tem meios tecnológicos suficientes hoje para recuperar esses arquivos, para encontrar esses arquivos ou ao menos vestígios de que esses vídeos foram baixados, o que já caracteriza o crime. Então foi por isso que ele foi trazido para a delegacia. Doutor, eles estão prestando esclarecimentos aqui ainda, mas já sabe o que vai acontecer? Eles ficam presos ou são liberados? É, como nesse caso eles vão ser alvos de um boletim de ocorrência, vão ser liberados, mas vão ser investigados pela Justiça. Isso porque não houve o compartilhamento desse arquivo? É, na verdade são dois tipos, né? O armazenamento é crime e o compartilhamento também. Nesses casos, ele armazenou. Então, como ele armazenou, o verbo está no passado, ele acaba não sendo alvo da prisão em flagrante. Se tivesse compartilhado, a situação ia ser um pouco mais complicada. Diferente, ou então se a polícia conseguir a recuperação do arquivo, que muitas vezes acontece, aí ele é preso em flagrante. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, parabéns aí pela operação. Bom, aqui agora a gente aguarda a liberação desses irmãos, que com certeza eles vão voltar para casa, porém responsabilizados pelo crime de armazenamento. E agora a gente vai para Presidente Prudente com Rubens Nakato. Pois é, Fernanda, a gente está aqui em Presidente Prudente. Bom dia para você, bom dia a todos. As informações dessas operações, dessa operação realizada em várias cidades da região, ainda são muito recentes. Aqui em Presidente Prudente a gente sabe que tem um preso aqui, que está sendo ouvido nesse momento, aqui na Delegacia de Defesa da Mulher. E a gente tem as seguintes informações, viu? Olha só, no flagrante de Presidente Wenceslau, foi preso um técnico de informática de 36 anos e com ele foram apreendidos um CPU, um HD e também um pendrive, duas câmeras fotográficas. Em Presidente Prudente, aqui nesse momento que está sendo ouvido, é um homem de 30 anos que está desempregado. E houve também uma prisão em Assis, que é um homem aí de 54 anos, com a profissão dele é auxiliar de transportador. A gente está aguardando aqui em Presidente Prudente na DDM, porque a delegada, a doutora Adriana Pavarini, está nesse momento colhendo depoimento desse preso, desse homem que foi preso. Já já ela deve receber a imprensa aí para uma coletiva para passar mais informações sobre essas prisões aqui na região. Operação aí que foi deflagrada, inclusive com as investigações de essas prisões, no caso, por esses homens conterem aí material pornográfico infantil, pena de 1 a 4 anos de prisão. Enquanto isso, a gente continua aqui aguardando então a delegada para falar com a gente. Continua acompanhando. Jéssica, volto com você. É como você disse, a nossa equipe em toda a região continua acompanhando essa operação da polícia. E qualquer novidade também o pessoal vai chamando a gente durante o programa. E mais informações com detalhes de toda essa operação que está acontecendo em todo o país, você confere a partir das 7h20 da noite. Nakato, obrigada pela sua participação.